A Dança Creu Pois essa dança ela não é mole não Eu venho te lembrar que são cinco velocidades Pra Dança Creu tem que ter disposição Pra Dança Creu tem que ter habilidade Eu venho te lembrar que ela não é mole não Eu venho te falar que são cinco velocidades A primeira é devagarzinho, é só aprendizado, hein? É assim, ó Creu, creu, creu Se ligou, de novo Creu, creu, creu Número dois Creu, 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 creu Continua fácil, né? De novo Vem, 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 v O que é isso?